A CIDADE NO BRASIL Ajudicialização das causas, que antigamente não havia tanta incidência de causa. Enfim, o movimento forense era menor e agora aumentou não só pelo aumento da população, mas também porque criou-se uma cultura de levar tudo para as barras do tribunal. O que você acha sobre isso? Isso é inevitável. O aumento da população, aumento das contradições, das questões que surgem, o aumento da divulgação das leis para as pessoas que conhecem melhor os seus direitos, o que podem fazer por si. Então, isso me parece um movimento natural e incontrolável. Vai ser sempre maior. As pessoas têm mais consciência dos seus direitos. A justiça está cada vez mais se aparelhando para atender essa demanda. A legislação é um verdadeiro torvelinho. Todos os dias temos leis novas, modificações da lei. É todo dia. E o pior é que, às vezes, são leis que não se ajustam ao sistema. No direito penal, sobretudo. Agora, no direito penal, instituiu-se a barganha. E é importado do direito norte-americano. É o que está exercendo grande influência no direito brasileiro. Nosso direito é totalmente repousado no direito romano-germânico. Atualmente, a influência do direito anglo-saxon tem aumentado visivelmente. Costuma-se dizer em tom de blague que Atena, ou Minerva, o deus da justiça, saiu dos tribunais e entrou Hermes, o deus do comércio. Porque agora tem até as propostas de não persecução penal. Mesmo em crimes de persecução imediata e incondicionada, Pode-se fazer um acordo. É tudo agora acordo. A moeda pesa hoje na balança da justiça. Paga-se, indeniza-se. E a persecução penal pode ser, sim, Tratada com mais desenvoltura, com mais largueza. E as pessoas, a gente pega As publicações que saem na internet, aqui nos telefones, São as notícias do MP, E o que se vê lá de proposta de não persecução penal É uma imensidão de todos os dias. As réus propondo, é como se fosse a delação premiada. Quer dizer, a obrigatoriedade da ação penal, Aquilo que o Afrânio, nosso mestre, tanto se bateu. Sim, Afrânio Silva Jardim. Foi por água abaixo. E está indo, derruindo tudo. É difícil hoje se manter atualizado. Nós temos mais de 100 mil processos, Leis. Mais de 100 mil. Só que dentro dessas 100 mil leis, Você tem leis que pegaram e leis que não pegaram. Existe essa espécie, essa classificação brasileira. Leis que pegam, leis que não pegam, Leis que pegam um pouquinho. Mas as que pegaram, fizeram modificações grandes No direito processual penal, seríssimos. Hoje é difícil, advogado da defesa, Como também o promotor, Conduzir o processo dentro daquelas normas tradicionais Que nós tínhamos, Regendo penal e processo penal. Porque hoje está tudo alterado. E se não acompanhar, fica perdido. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho